Só rolou um beijo uma vez e já botou moral Escute aqui meu amor Pare com isso de uma vez que eu não vou mudar Você já me manjou Esse rio é minha estrada, a canoa é meu carro E isso mesmo é com medo de jarar aqui Eu sou boto encantado, meu chamego é do mato Por isso menina, você está aqui Com cabocuinho é assim, no panzeirinho, no panzeirinho Com que a boquinha é assim, no panzeirinho, no panzeirinho Com que a boquinha é assim, no panzeirinho, no panzeirinho Toca a boquinha é assim No panzeirinho, no panzeirinho Eita, essa aqui é a top do Beiradão, hein? Aí tem Júnior Santos nos teclados E só roubou um beijo uma vez E já voltou moral Escute aqui, meu amor Pare com isso de uma vez Que eu não vou mudar Você já me manchou Esse rio é minha estrada A canoa é meu carro Eu sou peso, é com medo de jarar aqui Eu sou morto, encantado Meu chamego é do mato Por isso, menina, você está aqui Agora vem Toca a boquinha é assim No panzeirinho, no panzeirinho Toca a boquinha é assim No panzeirinho, no panzeirinho Toca a boquinha é assim No panzeirinho, no panzeirinho Toca a boquinha é assim No panzeirinho, no panzeirinho E essa é a sucesso em todo Amazonas, papai Composição verde Ataí o mesquita Ei, do beiradão Eita forrozão, menino Faz o sucesso pra você curtir com a toquinha E vem Quando eu embrasei Ela pirou e perdeu mais Escandalosamente tá causando mais Ela é demais E do de serina Ela é pura adenalina Prepara Prepara E quando eu embrasei Ela pirou e perdeu mais Escandalosamente tá causando mais Ela é demais E do de serina Ela é pura adenalina Prepara Prepara Oh, oh, oh Agora vem dançando Requebrando Cadilê Oh, oh, oh Temos folhinho E se eu botei outra vez É oh, oh, oh Oh, oh, oh Rapidinho pro papai Tô querendo é muito mais Oh, oh, oh Agora vem dançando Requebrando Cadilê Oh, oh, oh Temos folhinho E repita outra vez É oh, oh, oh Oh, oh, oh Rapidinho pro papai Tô querendo é muito mais Eu quero é mais Juninho Joga o porrozão Vem Agora meu parceiro Juca Marecia O cara do verdadeiro Celular do mais Quando eu embrasei Ela pirou e perdeu mais Escandalosamente tá causando mais Ela é demais E do de serina Ela é pura adenalina Prepara Prepara E quando eu embrasei Ela pirou e perdeu mais Escandalosamente Tá causando mais Ela é demais E do de serina Ela é pura adenalina Prepara Prepara Vem Oh, oh, oh Agora vem dançando Requebrando Cadilê Oh, oh, oh Doce folhinho E repita outra vez É oh, oh, oh Oh, oh, oh E rapidinho Pro papai Tô querendo é muito mais Oh, oh, oh Agora vem dançando Requebrando Cadilê Oh, oh, oh Doce folhinho E repita outra vez É oh, oh, oh Oh, oh, oh E rapidinho Pro papai Tô querendo é muito mais É do Swing Do June Eita, essa aqui é sucesso dele Ricardo e Donal Fui pra festa no Peradão Pra tocar um polazão E levei o produção E a noite ele inventou uma dança Que adultos e crianças Todo mundo quer dançar o quê? A dança da galinha A dança da galinha Na dança da galinha O Juninho perde a linha Na dança da galinha Na dança da galinha Na dança da galinha O Isaías perde a linha Essa dança é muito fácil É fácil de aprender Só levantar os braços Fazendo o bumbum mexer Essa dança é muito fácil Fácil de aprender É só balançar os braços Fazendo o bumbum mexer Tem que se exhausting Na dança da galinha 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 Top swing, as novinhas Eita, que isso aqui é sucesso, hein? Sucesso em toda a Amazônia também Joga, Juninho! Fui pra festa no beiradão Pra tocar um forrozão E levei o produção E à noite ele inventou uma dança Que adultos e crianças Todo mundo quer dançar o quê? Na dança da galinha Na dança da galinha Na dança da galinha O Isaia e as novinhas Na dança da galinha Na dança da galinha Na dança da galinha Até o Juninho perde a linha Essa dança é muito fácil É fácil de aprender É jogar o bumbum Fazendo o bumbum mexer Mas essa dança é muito fácil É fácil de aprender É só balançar os braços Fazendo o bumbum mexer E vai Na dança da galinha Na dança da galinha Na dança da galinha É o Juninho e as novinhas Na dança da galinha Na dança da galinha Na dança da galinha É o Ricard e as novinhas Olha na dança da galinha Na dança da galinha A da galinha O Amazonas e as novinhas A dança da galinha A dança da galinha Todo mundo faz A dança da galinha Top Swing E as novinhas Eita forrozão deste catop swing, menino Vem curtir, deixe com nós Renome de jeito, som, gravações Bebezão, artúria, o peso do som Eita forrozão deste catop swing, menino Eita forrozão deste catop swing, menino É pra galera balançar Alvinha deixa de deprê E deixa o grave bater Tanque essa traição Ele não te merecia E tá querendo ousadia Pra ver se rabetão Olha se é beiradão que você quer Toma, toma, toma mulher Se é beiradão que você quer Toma, toma, toma mulher Se é beiradão que você quer Toma, toma, toma mulher Se é beiradão que você quer Toma, toma, vem Tic-tic-tic-tic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-d Ó, vinha, deixa de deprê E deixa o grave bater Estanca essa traição Se ele não te merecia Se tá querendo ousadinho Vem, joga esse rabetão Se é peradão que você quer Toma, 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 mulher Se é peradão que você quer Toma, 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 mulher Se é peradão que você quer Toma, 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 mulher Se é peradão que você quer Toma, toma, toma TIGIDI TIGIDI TIGIDIDO TIGIDI 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 TIGID Toda vez me ligou, amor Procurou, e achou, e fragou Fazendo errado que pra mim tá certo Diz aí, quando a gente fez amor Eu me ajoelho e te peço perdão Lembrou não, né? Então não se estressa E nem xinga quem me dá amor Toda vez que você me nega Amante não, respeita ela Minha namorada é Zé, vai, ai, ai Amante não, respeita ela Minha namorada é Zé, vai, ai, ai Ai de mim, se não fosse ela, ai, ai, ai A minha namorada é Zé, vai, ai, ai Ai de mim, se não fosse ela, ai, ai, ai A minha namorada é Zé, vai, ai, ai E a noite anterior Outra vez me ligou, amor Que costa se virou Na saudade aqui me deixou Outra vez me ligou, amor No curou, e achou, e fragou Fazendo errado o que pra mim tá certo Diz aí quando a gente fez amor Eu me ajoelho e te peço perdão Lembrou não, né? Então não se estressa E nem xinga quem te dá amor Toda vez que você me nega Amante não, respeita ela Minha namorada é Zé, vai, ai, ai Amante não, respeita ela Minha namorada é Zé, vai, ai, ai E ai de mim se não fosse ela, ai, ai, ai A minha namorada é Zé, vai, ai, ai E ai de mim se não fosse ela, ai, ai, ai A minha namorada é Zé, vai, ai, ai E é pra você balançar e saco de menino Você é top do Beiradão, hein Top swing, ao vivo Fala meu parceiro Antônio Olha a comunidade Jauari Ele é pração, meu velho Bora, Júlio, show Fazia um tempo que não aparecia E já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chegou uma mensagem que eu não esperava Fui com uma proposta quase recusável Passar a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, escondendo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem dos dois pés no céu Dali pra frente eu gravei cada segundo Um dois no quarto, um rádio, um baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Aquela cama Nem com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Mesmo sabendo que só estava ali pra me usar E não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Naquela cama Naquela cama Tentei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Mesmo sabendo que só estava ali pra me usar E não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar É muita paixão E alô Infelizmente ela envolve outra pessoa Se vai me julgar Não é papel de homem E acabar com a vida de alguém Assim por telefone Desculpa se tô sendo idiota Pior seria eu bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim Hoje não é você E eu sou só mais um em um milhão Sendo covarde numa ligação Mas se garanto não foi erro seu A culpa foi de um amor E entre nós não aconteceu E essa aqui vai com todo carinho A toda galera que escuta o som da Top Swing aí Obrigado meu povo Vai me julgar Não é papel de homem E acabar com a vida de alguém Assim por telefone Desculpa se eu tô sendo idiota Pior seria eu bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim Hoje não é você E eu sou só mais um em um milhão Sendo covarde numa ligação Mas se garanto não foi erro seu A culpa foi de um amor E entre nós Não aconteceu Para o meu tecladista apaixonado E o simples O teclado Você tá Top Swing aí E nós Eu sou Lima no vocal também Para o meu parceiro Banho pesado Só faltou você Puxa aí Vira fundo que a notícia não é boa Vem nome de jeito Eu sou gravações Tá chegando com você a Top Swing Eita forrozão menino, arrocha aí Olha o meu parceiro Mica, galera do Terra Preta Tamo chegando em dia 17 de agosto Olha o sucesso aí menino Tô vendo pela rede sociais que o casalzinho é bom de foto É cada legendinho apaixonado e vai brincando aí que eu gosto Mas já tá na cara que na hora H ele não faz direito Deu pra perceber, agora que ele chegou no ponto G Eu já fui e voltei de A a Z Quem é que faz gostoso põe algo no seu corpo E só de lembrar sua cama já tremeu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Assume que cê nunca me esqueceu Olha quem é que faz gostoso põe algo no seu corpo E só de lembrar sua cama já tremeu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Assume que cê nunca me esqueceu Tô vendo pelas redes sociais que o casalzinho é bom de foto Ai, ai, ai E a cada legendinha apaixonada vai me enganar e que eu gosto Ai, ai, ai Mas já tá na cara que na hora H ele não faz direito Já deu pra perceber Agora que ele chegou no ponto G Eu já fui e voltei de A, Z Vem aqui paz gostoso, põe álcool no meu corpo E só de lembrar sua cama já tremeu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Assume que cê nunca me esqueceu Olha quem é que faz gostoso Põe álcool no seu corpo Só de lembrar sua cama já tremeu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Olha só o swing vem Fala o meu parceiro, eu sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Eu deixo você louca de vontade pra ficar comigo e olho com cara de safado Vem aqui Essa é a gente... Olha aqui, deixo você louca de vontade Pra ficar comigo, te olho com cara de safado Vem que hoje à noite eu tenho uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai ver Dentro do carro, hoje vai ter putaria Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 porque depois Dentro do carro, hoje vai ter ousadia Depois vai dentro do carro, hoje vai ter putaria Só quem vai pro carro depois vai cantar Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Ué sim, vou te arrastar Vem, corrazão, menino É muito forró nessa zureira, menino Deixa eu botar pra ninguém Olha o parceiro Júlio, sabe o seu reclado Arraxando tudo Cheio, só grava, sonho É pra você, coxinha Tchau 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 Tchau